O SBT Interior apresenta a segunda corrida dos transformadores Um grande evento sócio-esportivo empresarial Onde reunimos pilotos profissionais, artistas do SBT e do SBT Interior Com 150 eleitos pelas empresas participantes Para uma corrida de kart eletrizante no Speed Park O Cartódromo Internacional de Birigui Seis empresas formam as equipes Cada uma com 25 participantes que podem ser clientes, funcionários Ou quem o patrocinador quiser convidar O evento é dividido em duas fases A classificatória, onde cada equipe corre para saber quem são os 5 melhores E a final, onde os 5 melhores de cada equipe competem entre si Formando uma corrida com 30 participantes Cada equipe tem um coach profissional para ser o padrinho Os troféus são para os 6 primeiros colocados E o primeiro lugar ganha uma viagem Em 2018, a madrinha do evento foi a eterna loira do tchan, Sheila Mello Com cobertura especial do apaixonado por automobilismo e apresentador do SBT Otávio Mesquita Os pilotos coach das equipes foram Felipe Nars, piloto profissional da Fórmula 1 César Bender, Ricardinho Grácia, Gabriel Crepaldi e Otávio Mesquita Todas as corridas foram transmitidas ao vivo pela plataforma 2Play E os pilotos, patrocinadores e as presenças VIPs passaram por lá Mais de 2 mil pessoas estiveram no evento A entrega comercial conta com VTs de 30 segundos, chamadas em toda a programação, ação de merchandising, banner no portal SBT Interior.com e arena com placas na pista, logotipo em todo o material de divulgação, permissão para montagem de stand ou paddock para receber prospects, logotipo no painel de LED, TVs indoor e permissão para distribuição de sampling Se a primeira corrida dos transformadores ficou na história, imagina a segunda Entre com a sua equipe nesse projeto que acelera a sua marca SBT Interior, sintonia que acelera